olá pessoal tudo fechino e daqui falo você é um boi bem vindo a daniel mais conhecido por mim está bambino sejam todos bem vindos ao meu canal 3 1 a partir de agora você vai dançar o pessoal da fase não pode ficar sem seco sem música passa vai oi ah tá bom primeiro dia de quarentena né pá pelo menos é desde 1979 1980 até hoje estamos a resolver um problema no país que não tem nada a ver com josé eduardo dos santos estamos a cumprir a quarentena domiciliar tudo por causa do coronavírus de novo o coronavírus é uma doença no meu pai essa é essa parentena eu no quarto descobri um caderno da sexta classe não sei se eu fiz a sexta quando eu fiz quando você não terminei mas de 2017 17 16 15 não na 14 não não fui 2013 que eu não sei estudar nona 13 oitava 12 setima 11 não sei se eu que eu fiz em 2010 encontrei um caderno da sexta 2010 e vi que tinha tarefa que eu não fiz graças a quarentena eu consegui fazer essa tarefa pessoal essa quarentena tá a ser um pédio esse é o primeiro dia pessoal não imagino outros 14 dias como é que vai ser é bom que se previnam o suficiente se previnam bastante lavar as mãos porque todos nós sabemos que áfrica não tem hospitais capacitados para essas doenças de manas protejam-se mesmo é algo que é sério fiquem mesmo em casa e a eu já eu só hoje dormi acordei dormir um tipo dormir quatro vezes e acordei na sessão 18 horas você já tem hepatite a hepatite b tem vh tem tem hipertensão tem malária tem paludismo tem dengue tem gonorreia tem estudado mano tem medo do coronavírus porque o coronavírus até que tem medo de entrar no seu corpo meu você tem mulher mas vai na esquina e nas zonas aí a procura de prostituta mano você tá aí a procura de doença agora quer ficar de quarentena em casa por causa dessa coronavírus me ouve mesmo bem você conhece todas e todas as doenças você tem medo do coronavírus coronavírus tem que ter medo de ti oi a fazer barulho não trabalha aqui coronavírus tem que ter medo de ti poças mano desculpa-me lá você anda à toa não come bem bebe não come a não coronavírus vou ficar de quarentena você já tem um boi de doença acumulado coronavírus quando vi tentar entrar no teu corpo aqui não tá bom eu já encontrei pessoas outras doenças que já tava mais de 10 anos no teu corpo tem medo do coronavírus porque tem que ter medo somos nós que não andamos à toa nós que não bebemos nós que não fumamos nós que não namoramos à toa temos tem medo e se você com hepatite E hepatite B diarreia febre tifoide paludismo sida tem problema de visão vômito bebê não come fuma se droga bebê não come fuma se droga eu fiz não sei que não sei que não sei que coronavírus para ter o que é ser mano pensa mesmo bem coronavírus para ter o que mediante essas todas as doenças que você tem mano Fonix desculpa-me lá coronavírus já encontrou três doenças que um coronavírus contra diarreia quem é coronavírus já encontrou diarreia você vai sentir diarreia agora não é sintoma de coronavírus vou ligar no centro desse tempo do coronavírus você pode sentir dor de cabeça a dor de barriga vomitar bastante febre alta não quero dizer que você tem coronavírus e poder vai um hospital e faz aí análise pode acusar outra coisa pode acusar dengue febre foi de paludismo outras coisas e mais tarde a ver não se assustam com isso mesmo é só se prevenir lavar sempre a mão tomar meu mundo de leve dormir acordar dormir é só mesmo isso mas nada foi chega basei e eu tô cadê a música já é e tchau um ralai para nossa ministra aqui só de ministra da saúde e a não vou falar teu nome você não me paga mesmo tchau um ralai ministra da saúde e até os três casos e decora na vida e tchau e então pessoal esse vídeo que eu tinha para vocês e aqui não escreva no canal não aproveita e se eu acho que agora né eu sou bem-vindo nathaniela meu nome mais conhecido por mim está bambi não inscreva-se aí no canal pessoal é fácil simples e fazer um comentáriozinho e acho que gostem ou é a